Terceiro dia depois de pôr o ninho para minhas calopsitas. Estou gravando dia a dia o que meu casal faz no ninho. No primeiro dia, macho passou tarde bicando o ninho. Macho bicando o ninho. Calopsita macho checando se o ninho é seguro. Segundo dia, filmei como o casal deixou o ninho. Bicaram a entrada e divisória interna do ninho. Terceiro dia começaram o acasalamento. O ninho estimula o acasalamento. Só coloque ninho para reprodução. Ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Cuidar de uma calopsita nunca foi tão fácil. Com o guia da calopsita, você terá todas as informações necessárias sobre alimentação, manejo, saúde e comportamento dessas aves adoráveis. Não perca a oportunidade de proporcionar o melhor para o seu pet. Adquira agora, disponível no link da Bial. A CIDADE NO BRASIL